Quanto custa para registrar a sua marca? Eu sou Henrique Garcia, você está no Minuto CSP, vem que eu te respondo agora. Pessoal, antes de falarmos de valores aqui, eu tenho que deixar um recado muito importante. Aqui nós vamos estar falando das taxas, as taxas que você vai pagar para o INPE. A primeira taxa, que é quando você abre o processo, que essa taxa é a guia de recolhimento da União. A segunda taxa é quando sua marca está aprovada, quando o INPE dá a chancela que você tem a sua marca registrada. Aí você tem que pagar diretamente para o INPE quando acaba o processo. O BRU pode ir de R$142,00 para pessoas físicas, ME, MEI e EPP, a R$355,00 para as demais empresas. Já a taxa paga para o INPE pode ir de R$291,00 para pessoas físicas, ME, MEI e EPP, a R$745,00 para as demais empresas. Pessoal, essa taxa que você paga, a última para o INPE, ela vai por 10 anos. Você, depois de 10 anos, tem que fazer o pagamento novamente para renovar o seu registro, tá bom? Pessoal, para fazer esse registro de marca, não é tão simples, tá? E pensando nisso, a Associação Comercial de São Paulo criou o Escritório de Marcas e Patentes, o AC Marcas. E o mais legal do AC Marcas é que a GRU, que a gente acabou de falar, você não precisa pagar. Fazendo o processo com a gente, ela já está inclusa em todos os valores, tá bom? Gente, curte esse vídeo, compartilha, acesse o QR Code e até mais. Muito obrigado. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma